E fala galera, aqui é o Vinícius no primeiro vídeo da série Tomando Controle dos Animatrônicos E hoje nós vamos controlar o Bonnie Desculpa pelo meu péssimo português E aí Frederico, e aí Ticazinha? Corre, corre, corre Dá até pra ver as partes do esqueleto dele Oi Fox Oh Fox Corre, corre, corre Vamos pegar o quadro noturno logo Então foi esse o vídeo galera Foi um vídeo curto Mas no próximo vídeo eu vou controlar a Tica E só isso Por enquanto Tchau